A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Argentina Pinto dos Santos nasceu em Lisboa a 6 de fevereiro de 1924. O número 52 da rua João do Oteiro fica no berço do fado, a Moraria, o bairro onde 100 anos antes se prostituía e cantava a mítica fundadora do fado, Maria Severa. O fado do tempo da Severa era produto do encontro de tradições rurais e de alemar com a miséria dos bairros populares de Lisboa. Esta canção de deserdados e marginais era bem visível nos corpos de chulos e embarcadiços, tatuados com o fadista de faca na mão ou a prostituta de perna cruzada tocando viola. A Lisboa, que viu nascer Argentina Santos, é uma cidade marcada pela violência social e política. As constantes greves, manifestações e ajustes de contas encontravam terreno fértil na labiríntica e serrada malha urbana dos bairros populares. Em 1926, a tragédia abate-se sobre a casa Pinto dos Santos. Manuel, o pai de Argentina, suicida-se, deixando na miséria uma família da média burguesia que se podia dar ao luxo de ser fotografada. A morte do pai dita a separação abrupta da mãe e irmãos. E com apenas dois anos de idade, a Argentina vai viver com a madrinha, irmã da mãe. Nesse mesmo ano, um golpe militar toma de assalto o poder, acabando com a república e abrindo caminho para o Estado Novo. As lutas políticas na rua eram também pela alma do fado, onde as diferentes correntes estéticas e ideológicas se debatiam. Uns defendem um fado de rua e de taberna, visível nos corpos e nas letras que devem cantar a liberdade, o extermínio da burguesia ou histórias da prisão. Outros querem um fado mais depurado e de salão que possa educar as massas populares. A ditadura rapidamente impõe mordaças no fado. As letras passam a ser censuradas. O policiamento e a repressão proíbem as cantorias na rua e noutros espaços, onde o fado surgia espontâneo e diverso. As letras passam a ser censuradas. 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 Á lindas amigas, os dois feitos sejam censuradas. O que é o incêndio? Sim. O que é lindo! A vida de Argentina Santos Sofre novo abalo O tio que a acolheu depois da morte do pai Morre subitamente A Argentina tem de abandonar a escola E começa a fazer pequenos recados Para ajudar financeiramente a madrinha Começou a haver dificuldades E a minha madrinha Tinha a casa dela e perdeu a casa Deve que ir viver para quartos E eu era Uma iuda mas era esperta E então A minha madrinha tinha coisas bonitas, boas E para onde é que iam Antigamente as donas das senhorias das casas Faziam assim Quando deviam dois ou três meses Ficavam com objetos à pessoa E paga daquilo que Tinha vivido e que não tinha pago É nestes biscades que faz pelas ruas de Lisboa Que se detém a ouvir os mendigos cegos E tocadores Já por esta altura São as letras que cantam Narrando factos extraordinários do dia-a-dia Como crimes, desamores Ou catástrofes naturais Fora do domínio do homem Que aprendem ao chão Hoje fazia-se um crime Uma coisa qualquer Outro dia já estavam os ceguinhos a cantar Já estavam a cantar E eu ia para lá para ouvir Eu ia para ali assim Ia fazer recados às senhoras e assim Mas depois ficava ali um bocadinho Eu tinha que os ouvir De maneira que eu achava Ia logo de manhã ver Se havia alguma coisa de novo Como hoje gosto de ouvir as notícias Naquele tempo gostava de ouvir Ia logo ver o que é que tinha acontecido Porque já sabia que estava Estava escrito em verso Ao mesmo tempo A rádio vem facilitar a implantação De canons estéticos E a censura total das letras Durante toda a década de 30 O fado será meticulosamente estirpado Do seu caráter aleatório E de contestação social Com as dificuldades financeiras a apertarem A Argentina sente ser um peso para a madrinha Mas incansável e determinada É ela que luta na prisão do limoeiro Pelos restos da sopa dos presos Ali é que é bom comer feito Para o limoeiro Para os presos E para as presas que estavam nas Mónicas E então Vinha os caldeiros Era a hora de comer deles E eles vinham com as marmitas A zona é que eles comiam E havia uma concha grande E eles davam Uma concha que caiu menos Ficava Havia ocasiões Ficava muito comendo No fundo do caldeiro Outras vezes menos E eu ia à casa Arraiava aquele cesto E pegava noutra panela Batia dentro do outro cesto E ia a correr A correr para a rua do limoeiro Eu comia Eu ia numa carroçazinha pequenina Com um cavalinho Eu chegava sempre a mesmo cavalo Quando chegava À porta das Mónicas Eu estava lá sentada Já estava lá sentada Na bicha também Também lá estava pobres À espera Então eu subia De cá para baixo E de lá de cima Argentina percebe Que é a hora de partir Alfama Chama por ela Com 10 anos de idade A infância acabou Agora É uma mulher Foi em casa De uma senhora Que tinha morrido O marido há uma semana Mas eu Vindia na praça Com a filha E ela trouxe-me E então pronto Olha Não havia de onde é Donde é que dormiam Dormiam todos no chão E eu dormi no chão também Com eles Desviou-se uma mesa Para o lado Que era só uma casa Ela tinha muitos filhos Toda a gente sabe Quem era a Alissa Cuca Da Rua da Galé E foi para a Rua da Galé Que eu fui Na Rua da Galé Há de ficar 5 longos anos A dormir no chão De tábua corrida Repleto de meninos Adultos como ela Ela tem muita 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 Canastra em à cabeça Para carregar Aquelas carrinhas Aqueles carros Em casilhas Descalça ali Assim ficava Jogava com os pés Como ficavam agarrados A sala dos pés Como ficavam agarradas ali Às pedras Do gelo Do frio Eu assim Mas lá saiu Tudo Me cria para trabalhar Eu tinha uma lata Assim Com o pé da ceia E para baixo E conforme Se punha Se punha para ali E eu Como podia Para dentro da lata Mas fazia assim Com o pé E havia um homenzinho Que estava ao pé Da igreja A vender Então Atrasia o Vamos ali Existe aquela coisinha No lago de Cacilhas Quando a gente Vai à nossa Debeita Há uma rampazinha E em frente Tem uma taberninha E a gente ia ali Comer sopa Quintinha Que a mulher Estava a acabar 1927 Que regulamenta Os espetáculos públicos Começa a sortir efeito Os fadistas Têm de tirar Carteira profissional E não podem ter cadastro As letras São censuradas Os próprios locais Onde se canta São obrigados A colaborar E têm de registrar Os repertórios E respectivos autores A decorrente Profissionalização Do fadista E o bom nome Do fado Levam a um surto Da sua produção radiofónica E a abertura De inúmeros salões De fado O fadista Vê-se agora Como um artista E comporta-se como tal Os autores Ganham estatuto E procuram A sua individualidade Desenvolvendo poemas Mais elaborados E cada vez Mais autónomos O acompanhamento Musical Fixa-se Guitarra portuguesa Viola E viola baixo São estes Recém-nomeados artistas Que a Argentina Santos Ouve E canta Sem se escutar Nem ver ao espelho Alguns destes fados Ficarão para sempre Gravados na sua alma Como o grande êxito De Arcília Costa Lisboa Lisboa Casta Princesa Lisboa Casta Princesa Um manto Da realeza Abre com um beijo Um casto beijo Lisboa Que limpa és Que tens de arras Só os pés A majestade do teijo Lisboa Vais descobertas De tantas terras desertas Que tens de ver No teu passado A de Lisboa Tens a crua A velha Lisboa Da madragoa De tantos E vós Tens criado Um sete colinas São no teu colo de setim Todas as casas são boninas Espalhadas em jardim E no teu seio Certo dia Foi gerado E cantado Pelo povo A sonha do nosso fado Deus saiu Certo dia Foi gerado E cantado Pelo povo A sonha do nosso fado A letra poeril De exaltação a Lisboa Enquadrava-se No novo mote Para o fado Lançado pelo Estado Novo Quadras que sejam Dignas de ser cantadas Pelas mulheres E pelas crianças No ambiente honesto Das famílias Mas a Lisboa portuária De Argentina Santos Dominada pelo tejo E pelo mar Estava longe Da imagem idílica Pintada nos versos De Álvaro Leal As imagens pitorescas Dos bairros populares Eram habitadas Por uma população pobre Com 15 anos de idade E o corpo grande demais Para o soalho de Alfama Argentina Santos Vai viver Para o bairro da Bica Incansável Trabalha E luta no mundo Sem princesas Das varinas de Lisboa Eu era muito ladina E muito desembarassada E era esperta Era esperta para a vida E então Quando vinha um barco Eu era um patrão Que comprava E já sabia Aquelas mulheres Tem que ter uma encarregada E aquela mulher É que dava Quantas mulheres é preciso São preciso de 10 E ela pegava ainda as chapas E dava Aquelas argatas Mandavam-se essa droga toda Eu nunca 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 Fui para uma luta Para apanhar uma chapa As encarregadas Ficavam com a minha chapa Não vais para lá O que é que vais para lá fazer Está aqui a tua chapa Deixa eu ver se apanhou ali Vais apanhar para quê Tens atras aqui Minha Para que vais apanhar Olha para fora Para a Bota Nós estamos trabalhando Mata de dias Estava ali a partir Deixar lá E ela E ela Que vai para o coito Era assim Já nesse tempo Era como os estivadores Os estivadores Era assim Antes também Que ela era profissional Era assim Havia alguns Trabalhavam todos os dias Outros Trabalhavam quando havia troca Trabalho para mulher Quando se barriam disso Abusarem das mulheres Para trabalhar aos maridos Fui sempre contrária a isso Se os pudessem ter os olhos fora Tinha outros Este forte caráter Não passa despercebido Às mulheres e homens Envolvidos na faina E comercialização do peixe E rapidamente Argentina Santos Ganha o respeito Das gentes ligadas ao mar Eu moro ao cinto Das escadinhas da Bica E a gente Aqueles aldeanos Os homens do mar A gritar por mim E eu Vinha a janela O que é? Está lá um barco Eu perguntava Quantas mulheres É que é preciso Vai Vai Se a todas As pertenciam àquela Já falavam com o patrão Já Eu mando Te chamar Eu Subia aquela calçada Aquela rua toda Para cima Do elevador Descecia A A A calçada do combo Tinha a calçada do combo Direita a madrugua Chegava a madrugua Fazia uma vergonha Começava a gritar por elas Para aquelas que moravam ali perto Eu falava Ah, não é o problema Bora Temos só um barco E às quatro da manhã Às três da manhã E começava-se a encher As caixas E assim Assim que chegasse O vendedor O vendedor Para aquele barco Começava logo a trabalhar Começava logo a vender Não se sabia E a gente não sabia O que é que vinha mais Atrás daquilo E tinha que ser vendido Ah Mas eles sabiam Sabiam se tinham ido todos ao mar Ou se não tinham ido todos ao mar E às vezes diziam Como este Foi tudo ao mar E a gente dizia Mas não digas nada Vem mais Não sei quantos barcos Pronto Era só para quem compra Abriu Se tinha uma amigalhada Ou coisa assim Não compras desta Não compras agora Vem mais cinco barcos Ou vem mais dois barcos Ou vem mais três barcos Então a pessoa ficava Comprava para metade do preço E depois daquilo tudo Quando vinha o último barco Ainda comprava Ainda comprava uma caixinha E ainda ia para vir Para vir cá acima Para igualar E ia vender Sempre 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 Lutei sempre Fui sempre uma lutadora Primeiro Para a vida Com a situação política Estabilizada O povo deixa de ser visto Como uma ameaça ao poder E é reavaliado Como depositário Das tradições nacionais Alfama torna-se o espelho Desta imagem pitoresca Construída para uma nova classe média De uma Lisboa em crescimento As decorações das casas de Fado Recriam estes ambientes De origem popular e bairrista Com cravos e manjericos Ou as janelas e varandas Onde a mulher de Lisboa Espera o português marinheiro O Fado transforma em tradição Esse sentimento de saudade Há muito tempo gravado Na alma de um povo Habituado a partir Os longos anos De árduo trabalho E a forte teia De relações pessoais Construída por Argentina Santos No mundo fortemente codificado Das varinas de Lisboa Iriam recompensá-la Em 1946 Torna-se sócia De uma peixaria em Alfama Ela Queres vir para aqui? É pá Andas lá embaixo, não? A descarregar E aquela Uma luta Vinhas muito menos Vinhas mais alguma coisa E então eu pus-me Fui para ali como sócia dela Depois acabou Que não dava Como sociedade Ela ficou Aqui tinha duas portas Ela ficou com a porta maior Eu fiquei com a porta mais pequena Depois ela não quis Que diz a porta Mais pequena E eu fiquei com a maior Mas eu sozinha Pronto Safava-me muito bem Safava-me muito bem E eu comecei a fazer Já fazia uma vida diferente Já fazia uma vida diferente E estava nessa peixaria Quando vim para aqui Para Parreirinha O meu companheiro Tinha ficado com esta casa E de maneira que Ao fim de três dias Não tinha cozinheira E eu como tinha Muito jeito para a cozinha E graças a Deus Ainda hoje Meixo muito bem na cozinha Fiquei aqui E com mais vontade Dos clientes Que vinham cá Do que propriamente Com a minha vontade Pronto Mas fiquei Um belo dia Cantava-se aqui O fato Que chamam Badio Que eu não chamo Badio Chamo-me espontâneo Cantava-se aqui Tanto à tarde Como à noite Como da manhã Quando vinha das outras casas típicas Vinha-se meter aqui E de maneira que Eu assisti A isso tudo E um dia Houve aqui uma desgarrada De uns clientes E onde é que eu entrei Cantei uma quadra Estas quadras E cantorias Haviam de chamar a atenção Da direcção-geral De espetáculos Onde a Argentina Será chamada Por causa da famigerada Carteira de artista Tive que lá ir E depois uma companhia Dizia Não Eu como artista Nunca chegaria a cantar Que eu não queria Então Eu a tirar a carteira profissional E você E não se utiliza dela Vê-la dentro de uma gaveta Põe-a debaixo de toalha Faça qualquer coisa É preciso Não pode é cantar assim Tinha que ter Tive a carteira profissional Mas nunca tive Nunca tive Continuei sempre a cantar E nunca Nunca liguei Também nunca fui proibida Não que eu diga Chegou aqui Fiscal Se você não Não pode cantar Porque não tem Carteira profissional Não sei E foi sempre Foi sempre proibido Em 1953 Argentina Santos Enfrenta os ciúmes Do companheiro E com o corpo A tremer de medo Vai para estúdio Onde grava Sem pensar no amanhã Os seus primeiros êxitos Para a editora Estoril Os fados Duas Santas E Juras Este com letra De Alberto Rodrigues Passarão a fazer parte Da história do fado Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Ela me senta escutando O que outra santa dizia E ela me senta Me escutando O que outra santa dizia Andava lá Duas pessoas amigas A conversar com ele Eu estava a cantar aqui assim E não se gravava Em cima de caixotes Eu estava a gravar aqui E estava a vê-lo A passar ali assim E que tareia que eu levo logo Levo uma tareia Que não chego Não chego para ele Mas olha Seja o que eles quiserem E os outros andavam com você Enquanto estava a cantar A convencê-lo E essa droga toda Não pode ser assim Mais isto Mais aquilo Mas Esse dia escapei O amor de Alberto Rodrigues Expresso nas dezenas de fados Que escreveu para a Argentina Santos É acompanhado por fortes ciúmes O homem Maria Alva E Bonascheirão Não se consegue soltar do medo De a perder Ah, custa muito A gente querer Dar aquilo que tem Expandir E não nos deixarem Custou-me um bocado Mas Quando me apanhei solta Chegou Chegou para me satisfazer a missa Desfazer ao brinco Gostava de me ouvir Durante mais de uma década Argentina Santos Dedica-se de corpo e alma À Parreirinha de Alfama E transforma a antiga carvoria Numa das mais bem-sucedidas Casas de fado de Lisboa Sem pensar na artista Argentina Santos Apaga-se Por trás das estrelas Que vão dando brilho À Parreirinha de Alfama Tuas juras Não te leves Para quem Luzões contigo Já te disse Que só quero Amor que seja sincero Mida verdadeiro amigo Só quando Faltava aqui a artista E assim é que ele me deixava cantar E eu me dizia Afinal de contas Quando tens que alguém cante Podes pagar Não posso cantar Agora quando não tens Eu não posso cantar E eu gostava que eu cantasse As letras dele Mas eu tinha Para as cantar Tinha que cantar para toda a gente Não era dentro de uma caixinha Não era E... Mas ele não gostava muito Que eu cantasse Ele não gostava muito Que ele cantasse Que ele julgava que eu conte Porque se me sentisse A cantar Eu estava à sola Coisas dos homens Não é Não é só ele O fado que tinha nascido O escravo da voz Porque esta não custa dinheiro Era agora alvo De uma construção apurada E consciente No sentido de inventar Uma tradição A relação entre o público E o artista Distancia-se De forma reverencial O diálogo de rua Acabou Agora só se vê o fadista Na casa de fados Onde este se apresenta Vestido de forma cerimoniosa Afirmando o seu estatuto Excepcional Cada vez mais O espaço de contacto Entre o fado e o público Passa pela rádio Que faz emissões em direto A partir das casas típicas Ajudando-o a reforçar Estereótipos Que remetem Para um pertenso Passado fundador Em 1961 Alberto Rodrigues morre Ainda em sofrimento Argentina Santos Reúne forças E compra a parreirinha De Alfama Porque o Alberto Era casado com Uma outra senhora E E então Quando ele morreu Teve que se chamar Eu soube Que ela que andava A querer vender A parte do marido Tinha um filho E eu disse ao pai Chamei-o ali fora E disse Olha Seu filho já morreu Há tantos meses Ainda ninguém me perguntou Como é que eu paguei A renda da minha casa E eu não posso continuar Com ele Tive que trabalhar 15 anos Sem ganhar nada Mas agora Não continuo Na mesma coisa E a sua hora Ela vai passar A parte dela Quem é que disse isso? Sei eu Portanto Então se ela Arranja lá Quem fique Se ela Se ela Quer passar A parte dela Eu passo A outra parte também E era tudo Ele Porque tinha Depois de tudo E assim o pai E então Foi assim Refeita da dor Argentina Santos Casa-se Américo Marques Não impede cantar E durante a década De 60 Argentina Santos Gravará vários discos E programas de rádio Ao vivo Na parreirinha de Alfama Mas Américo Marques Nunca conseguirá apagar A memória De Alberto Rodrigues Fazia-se todas as semanas Um programa de fados Para a rádio Todas as semanas Se fazia Um programa de fados Eu cantava sempre Nunca me paraíbeu De a cantar O Américo Não Era Era um calculista E Ele depois teve Ao fim de 5 anos De me ter casado Teve uma trombose Mas ficou na cama Logo inutilizado Nunca mais Nem Nem com massagista Todos os dias Nem médicos Nem isto Pronto Era um Carlin Que estava ali Tinha que lidar bem Tinha que fazer tudo Da noite Tinha uma mulher Enquanto eu ia à praça Ficava uma mulher A tomar conta dele E vinha da praça Estava aí E ficava eu Depois vinha para aqui E ficava uma mulher A tomar conta Da noite O Alberto Tinha um coração De bom O homem Era bom Todo aquele barulho E aquela coisa Mas Tinha Ela era completamente diferente Há quem recorda o passado Há com o desgosto profundo De ter amado por aí Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém O coração que namora Até o perfume da flor E o doce encanto do ninho Ai do coração que chora Por uma gota de amor E morre sem um carinho Ai do coração que chora Por uma gota de amor E morre sem um carinho A pedi a Deus A pedi a Deus que fizesse A minha cruz em braços E do teu viver jardim Deus Deus Ouviu a minha prece Deu-me o calor dos teus braços Este amor Que não tem fim Deus ouviu a minha prece Deu-me o calor dos teus braços Este amor Que não tem fim Do muito que tenho amado E não estou arrependida Meu amor Porque sei bem Amor Não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém E sempre que Eu sempre que canto Peço à minha mãe que me ajude Por vezes não estou em condições de cantar Mas eu peço sempre à mãe ajuda Que eu não estou bem E até agora Minha mãe tem-me feito sempre a vontade Está sempre ao meu lado Às portas da Revolução de Abril O Estado Novo abre brechas A evolução tecnológica Que tanto tinha facilitado A censura das letras E a criação de uma unidade aparente Trabalha agora em sentido contrário Os meios de comunicação Trazem o mundo para dentro de Portugal Seja nas calças de ganga Que não conhecem fronteiras Ou nas malas de cartão Que regressam pela Porta Grande Será precisamente a rádio A dar o sinal Que põe em marcha O 25 de Abril de 1974 Sem estrondo A ditadura cai Os anos que se seguem São de forte contestação ao fado O Partido Comunista E a extrema esquerda Identificam-no com o Estado Novo E autores, vítimas da censura fascista Muitos deles filiados no Partido Comunista São agora ostracizados pelos seus pares Em 1978 No meio do turbilhão revolucionário Argentina Santos Grava um LP Nesse mesmo ano O Partido Comunista Português Reabilita o fado Aceitando-o na sua grande festa nacional A festa do Avante Durante mais de uma década Argentina Santos Refugia-se na sua parreirinha Será apenas em 1994 Depois de um convite Feito por Carlos do Carmo Para atuar no Coliseu dos Recreios Que a voz de Argentina Santos Será conhecida do grande público Em 1994 Fui cantar O Coliseu dos Recreios Que eu não queria ir De maneira nenhuma Só quem me convenceu a ir Foi o Carlos do Carmo E eu fui cantar lá E fui muito bem recebida E as pessoas gostavam do meu ouvir De maneira que eu andava Eu é que me andava a enganar a mim mesma Não era o público que não queria Era eu é que me enganava a mim mesma Pronto E assim Comecei e assim fiquei E precisamente nessa noite Eu vim Saí de lá Vim para a parreirinha E veio um senhor Que era empresário Em Londres Não sei se é vivo hoje Nem se não Veio-me aqui contratar E eu não queria ir Mas fui Ficou Com vários artistas E Graças a Deus Saí-me bem no meu papel O reconhecimento do público Toca no coração profundo De Argentina Santos Liberta do medo A sua carreira ganha finalmente A dimensão que merece E a partir daí Fui chamada Muitas vezes Para ir Fui para a Itália Para o lado norte Para o lado sul E fui a Londres Também mais daqui uma vez Fui à Grécia Fui ao Brasil Fui a vários lados O fado Quem inflama Durante a década de 90 O fado reaparece em toda a sua diversidade Os espaços e formas multiplicam-se Todos são fadistas E nada é fado As ruas de Lisboa Enchem-se de jovens e turistas Em busca de identidade Os espetáculos multiplicam-se E a rua volta a ser ocupada As letras voltam a falar De ambientes de forte exclusão social E o acompanhamento musical Deixa de ser rígido Nos espetáculos que faz no estrangeiro Argentina Santos surpreende-se Com a universalidade do fado Revista num público capaz de entender Uma música Da qual não domina as palavras E uma ocasião Está assim A primeira fila Num teatro De onde é que nós formos E está na primeira fila E está uma rapera E ela Eu cantava E ela chorava E eu Só Jorge Porque a pequena Não me para de chorar O que ela estava a pensar Na vida dela Pois foi E ela disse Que a minha maneira Eu canto com as mãos também E que a minha maneira De cantar Que pronto Que ela sentia Não percebia bem O que era A letra que eu estava a dizer Mas que Sentia aquilo Que eu estava a fazer O poema É para a Argentina Santos O coração do fado Mas a voz É a alma Que o faz bater Nos anos Em que se abre ao mundo A Argentina Luta pela importância Da palavra Como o único caminho Para uma interpretação Completa Capaz de ser sentida Por todos Conforme o sentimento Que a gente canta Eu não posso dizer Minha mãe Minha boa e santa mãe Errar-me Tenho que dizer Minha boa e santa mãe Mas tenho que a sentir Se não sentir As pessoas Se eu disser a sentir As pessoas Sentem como eu estou a sentir Pequeiro Nasci Perfeira Fico bem perto Do meu filho Sem ter Arrependimento Mas que apareça A primeira Que nunca Tenha pecado Ou menos Em pensamento Dão muito valor A coisas lindas Como é que Um homem Pega num bocado De papel E numa palavra E vai buscar Coisas importantes Maravilhosas Lindas mesmo Portanto que Os meninos As crianças Começam a cantar E que estão agora No casino Eu disse isso Eu juntava-se todos Em volta de mim E eu disse assim É que o poeta De uma letra Vai fazer uma cantiga E por vezes Essa cantiga É profunda E a gente sente Que aquilo Ou existiu Ou vai existir Com a gente Ou existiu Ou com a nossa família E isso é muito importante Portanto para mim Tem tanto valor O que faz a música Que tem a mania De agarrar logo As músicas E trotear Tudo muito bem Mas é preciso ver As palavras bonitas Que por vezes Uma letra tem Tem coisas muito bonitas É tão bom Ser pequenino Ter pai Ter mãe Ter avós É tão bom Ser pequenino Ter pai Ter mãe Ter avós Ter esperança No destino E ter quem goste De nós Ter esperança No destino E ter quem goste De nós Eu acabei de cantar E as pessoas Levantaram-se todas Ao mesmo tempo Passei que tinha molas Na cadeia A bater-me palmas Mas pronto Isso é uma coisa Que nós Todos cantam Todos nós gostamos Não fui eu A primeira pessoa A que isso aconteceu Mas de qualquer maneira Eu defendo a minha parte Realmente gostei muito Também não acho bem Que nos estejam A bater palmas Se a gente As não merece Mas se a gente Merece E que realmente Temos a consciência Que fizemos O nosso papel E que foi bem feito E que nos batem palmas Pois é um crescimento Para ir fora É cantar E cada vez que se canta Canta-se melhor Está-se cansado Mas canta-se melhor Porque dá muita força As palmas dão muita força E eu via Eu via Eu via o entusiasmo Só de bater palmas Para bater É o entusiasmo Das pessoas Eu cheguei a cantar E vi a gente Com lágrimas nos olhos E nova E ficar Perguntava aos olhos Porquê não estás a chorar Porquê não estás a chorar Porquê não estás a chorar Deixe-te lá Deixe É porque ela sentiu O que é que a Argentina fez Pronto E era isso Isso para mim Era melhor do que me pagarem Ainda hoje é a mesma coisa É melhor do que me pagarem Desde que sintam Aquilo que eu estou a fazer Porque eu quando dou dou mesmo Se não Não posso dar Eu penso desculpa E digo Eu não estou a cantar Como deve ser Eu tenho que desistir Porque nós temos Temos os nossos altos e baixos E temos os nossos dias E quem faz Quem trabalha para o público Tem realmente os seus dias Não é todos os dias que está bem Ninguém vem cá com essa conversa Se estiver bem todos os dias Não está sincero E eu gosto de dar Aquilo que realmente estou a sentir De bom Sinceridade será sem dúvida O grande sinónimo do fado A canção nascida nas entranhas de Lisboa Era verbalizada pelas camadas Mais baixas da população Com os seus corpos Muitas vezes corruídos Pelo álcool Doenças E outras mazelas físicas Associadas à vida irregular E marginal Este instrumento corruído Que é a voz Não se pode fiar Na pureza da execução técnica Resta-lhe assim apenas A sinceridade Para cativar quem o quer ouvir Reinventado ao longo de quase dois séculos O fado Nasce e renasce Sem nunca morrer Os meus anos Os anos que perdi Foram mal perdidos Foi pena Se terem sido perdidos Não ter sido A viver como estou Como vivo agora Por isso lá está Volta atrás Vida dívida Mas na vida Os anos que se passavam Não voltam para trás A gente tem que Temos que acabar Não podemos acabar Como nascermos Nascermos Para acabar Obrigada Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Nunca pensei Nunca pensei nisso Que eu vivia sempre Com dificuldade E pronto E não Nunca tive assim Uma coisa Dizia assim Eu canto Que me embatecesse Nada Eu nunca me embateci Com o longo Fosse com aquilo que fosse Nada Todas as coisas Que me aconteceram Achei que tinha que ser Sempre a mesma pessoa Tinha sido assim Que eu nasci assim E era assim Que eu tinha que morrer E mal Quem pensa De outra maneira Quem pensa Eu agora sou fulana Não Nós só somos Só somos Até àquele dia Vamos para debaixo da terra O resto Gente Nascer e morrer É tudo igual Não Nunca se minta Coisa sem cabeça Não é só grande Não é só pequena Não É só mais um Eu também não chateio mais A gente está chateada Mas eu não chateio mais Só canto mais um Vê se nota-se É que cá de cima A gente também vê Qualquer coisa em Rê Qualquer coisa em Rê Pode ser o Pedro também Qualquer coisa em Rê Qualquer coisa em Rê Qualquer coisa em Rê E aí Aquele recorde passado Com o desgosto profundo De ter amado por aí Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém